Esse homem aqui ó, esse carinha aqui ó, ele me humilhou cara, olha o que ele falou pra mim mano, olha o que ele falou pra mim cara Olha, ele falou aqui ó, é ok, e eu, o Atch, tu join my clan cara, aí eu falei, para de me humilhar ok Aí eu falei, TP to me ganha ok, aí ele falou ok, só que não era pra mim, ou seja, o humilhado foi o Rishi King cara Muito triste essa história, é isso